Ela é boa como milho Ela é boa como vinho Ela é boa como milho Ela é boa como vinho Ela me chama de amigo Ela é o meu ídolo Ela me chama de amigo Ela é o meu ídolo Olha os dedos que me apontam Quando pela rua eu passo Olha os dedos que me apontam Quando pela rua eu passo Só por causa da bunda dela Só por causa da bunda dela Só por causa da bunda dela Olha a bunda dela É ali Olha a bunda dela É assim 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 É assim Olha a bunda dela 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 Olha a bunda dela Olha a bunda dela É assim Olha a bunda dela Olha a bunda dela É assim Escuta por favor Alô xerri Minhas mãos não são ocupadas Nem meu pobre coração Quero te pedir perdão Alô xerri Minhas mãos não são ocupadas Nem meu pobre coração Quero te pedir perdão Escuta por favor xerri Oh não Só mais uma chance Para de provar Escuta por favor xerri Só mais uma chance Para de provar O meu amor foi Oh não Xerri Xerri O meu amor foi A CIDADE NO BRASIL 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 À CIDADE NO BRASIL ESTUN I SOMES ENCORE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A trash A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mémorable com o chão do coque que é ataca à 2h do matin que a dû reprendre vers as 4h porque é certainemente qu'il a dû fazer um cauchemar com um ronfler na chambre de à côté então nós estamos bem com os olhos bem cernos a tudo a l'heure para o départ da rando nós vamos lá, nós vamos lá, o minibus o minibus o minibus o minibus estou a doido da voiture E aí Enfimados E é que vou te falar, é que é magura E é que vou te falar, é que é magura E é que vou te falar, é que é magura Tanto que me movi falar mal por Mas todo o país está na bombom Esse praia branca que sabura E vou te falar, é que é magura E vou te falar, é que é magura Tanto que me movi falar mal por Mas todo o país está na bombom Esse praia branca que sabura E vou te falar, é que é magura E vou te falar, é que é magura Onde está? Onde vou te falar, é que é magura Onde vou te falar, é que é magura E me na boca, é que é magura E me na boca, é que é magura Onde está? Onde vou te falar, é que é magura O que você vai dar a gelbe em Pintiote Que me na boca a larga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto